Pensando bem Ver em minha frente a mulher que amo com outro homem Era para mim dar a maior bobeira, beber e chorar, gritar e enlouquecer Brigar, morrer ou então matar, mais nada disso eu faço Encosto no meu canto, encosto no meu canto E sofro minha dor calado Na sua casa ao lado, eu fico escutando até suas carícias Na hora do amor, eu fico escutando até seus nossos beijos Aí em minha cama, vem tanto inseto Pulga e piolho, barbeira e percebejo E quem me morde, nos pés na cabeça Na verdade ela, tão perto de mim Fazendo amor, fazendo amor Com outro a noite inteira Pensando bem Eu sou muito homem Para resistir Tamanho sofrimento Pois ver em minha frente A mulher que amo Com outro homem Era para mim Dar a maior bobeira Beber, chorar, gritar E enlouquecer Brigar, morrer ou então matar Mais nada disso eu faço Encosto no meu canto E sofro minha dor calado A sua casa ao lado Eu fico escutando até suas carícias Na hora do amor Eu fico escutando até seus nossos beijos Aí em minha cama, vem tanto inseto Pulga e piolho, barbeira e percebejo E quem me morde, dos pés na cabeça E na verdade ela, tão perto de mim Fazendo amor, fazendo amor Com outra noite inteira Com outra noite inteira Eu fico escutando até seu não E eu fico escutando até seus amigos E não me fico escutando até seu nome Obrigado.